Música Oi amigos, sejam muito bem vindas para mais um vídeo e hoje trago-vos a Olivia Olá Olá pessoal E nós as vimos fazer muitos challenge Acho que eu faço muitos challenge tipo à bué e eu pensei tipo, why not trazer a Olivia e metê-la num challenge que vai deixá-la um pouco desconfortável Ok, pronto, eu já sei o que me espera mas sei para deixar que tu expliques Mas hoje vamos Hoje vamos jogar o Eu Nunca Isto é um challenge que eu ando lá aqui muito on trend no Youtube Basicamente vamos fazer perguntas Vamos ter que dizer se eu já ou eu nunca E basicamente é isto, é tipo como o jogo da pida só que nós não vamos beber porque são seis e meia da tarde e eu não bebo anyway Portanto e é isso nós vamos fazer hoje Também fizemos aqui um vídeo no canal da Olivia Onde eu basicamente expus a minha life Priscila, contas tudo o que nunca contaste aqui no canal Eu conto tudo Não, não, não contas A entrevista foi mega exclusiva Vocês têm que ir ver Links ali em baixo E pronto, nós hoje vamos fazer então o Eu Nunca Sem mais demoras Bora lá Então vamos lá começar Eu fui aqui à net e meti Never have I ever questions E apareceu-me isto Portanto, vamos lá Primeira pergunta Eu Nunca beijei alguém no primeiro encontro? Tipo Eu Nunca Ai eu já Não Sou mulher de respeito Não, é assim Há primeiros encontros e primeiros encontros Há aqueles primeiros encontros de uma pessoa que tu já conhecesse Ué Que tu já sabes Ah tipo first date Ah não Mas depois há aquele encontro oficial que é tipo Não, eu sou sempre aquela tipo Eu nunca dou confiança Até muito tempo depois Eu não dou confiança É namorar Não, é um bravo Eu Nunca adormeci no cinema Ai Eu nunca Eu já Eu já Ok, nunca estiveste com aquele filme fail Tipo que chega assim e é uma ganda seca e eu já Eu já Eu já Eu já Eu fico sempre com atenção Sobretudo naqueles filmes que são meio de tipo desenhos animados e não sei o que Ah, ah, são os melhores Olha, o último filme que eu adormeci foi o Salsicha Party Demais Não 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 Caguei-me no vídeo Aquilo estava demais Não Quando eles estão na prateleira tudo fixe não sei o que mas quando eles saltam da prateleira Tipo eu já estava Tipo Próxima pergunta Eu nunca gozei com o Justin Bieber Eu já Eu acho que toda a gente já Ah, faz já Eu não Even though he's bae now Numa altura ou outra a gente tem que já com Ele é Baby, baby, baby Eu acho muito giro e eu gosto imenso das músicas dele, do trabalho dele, mas na altura que ele e a Selena cuspeu Ai sim, também não prestei beijo Eu nunca fui para a rua sem sutiã Eu já, tantas vezes, tive suéte naquela surra de ninguém ver Para passear o cão, ver as compras, tipo a sério Totally Opa, por amor de Deus Vocês não vivem se nunca foram à rua sem sutiã Não me lembram-se, tipo a sério Não me lembram-se, tipo a sério É tão básico Eu nunca fiz xixi nas calças em público Quando, onde, como, quando, onde, como, quem sabe disto Não, não posso, juro Detalhes, detalhes Não fui de viagem com pessoas Nem essas pessoas que sabem que isto aconteceu Ok, mas podes dizer Não Elas não vêm aqui ao canal Elas não vêm ver o vídeo Não, não, não Aconteceu, foi horrível e, já, ficamos assim Depois deste momento de revelação da Catarina, vamos à próxima pergunta Vamos Eu nunca dei um peido e culpei o cão Eu nunca Não tens cão para culpar, né? Não tenho, mas não Ah, desculpa, é lá Quem é que nunca soltou aquele peidinho e, de repente, está aqui a cheirar Ah, deve ter sido coitadinha Ai, não, eu estou com gases Coitadinha Eu assumo sempre, sem medos E depois o Kobe também é beida tranquila, ele aceita as culpas todas Momento de revelação Dórtis Eu nunca fiz algo que me pudesse dar pena de prisão Pena de prisão? Hashtag rebelde Hashtag rebelde Conduzes Ah, conduzo Foi por causa disso? Ah, também Conta Ah, então, o que é que eu já Ah, pá, excessos de velocidade Não, acho que eu já fiz Não, acho que eu a conduzi, se calhar, nunca Ai, eu já acho Excesso de velocidade, mau estacionamento, essas coisas Senhor Felicia, isto assim não vale É só se me graves, pode dar pena de prisão Ficam só a saber que ela é uma mega rebelde Memo Eu nunca faltei às aulas Mas meus amores, não faltem Exato Vão à escola Não façam 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 Ele fica a olhar para ti, tipo, a sério Ele fica a olhar para ti, tipo, a sério Estou a ter mais alguma coisa Eu adorava Nesta vibe, em relação física, piscina Eu nunca fiz xixi numa piscina Quem? Nunca? Digam, nos comentários, uma pessoa que nunca tenha feito xixi numa piscina Piscina na praia, na água Óbvio Às vezes uma pessoa está na água e começa a sentir aquele cantinho e olha para a pessoa do lado Mas não devíamos Pois não Mas estás a olhar para a pessoa do lado e começa a sentir aquele cantinho na perna e mesmo tipo Bro Mas sabes que agora já há uns líquidos, umas cinas com a esquerda em contacto com o xixi Jura Dá cor Imagina, estás, tipo, vinha Já em meses por cima 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 Uma mancha Às do lado de uma volta E há Olha o que seria Ai, meu Deus Por isso, cuidado Não façam isso Isso seria horrível Eu nunca dei um número de telemóvel Falso Quantas vezes? Many times Tipo Aquele gajo chato Milhões de vezes Que não te deixa E depois tu pensas assim, olha Ave Maria, Deus guarda a pessoa Quem eu dei um número Aponte este número O pior é Zé Zernada Zé Zerturo Me liga, vai Eu nunca fui presa Eu estava assim a pensar Eu nunca dei um número Já foste E ficamos por aqui Não podes contar porquê? Não Não Eu nunca fui presa Mas já fui uma vez à Esquadra É só o que eu ia dizer Sim, não fui presa Fiquei tipo na Esquadra Fiquei na Esquadra Não, eu fui à Esquadra O que é que foi que eu fui à Esquadra? Porque voltaram-me numa operação stop E depois tive que ir apresentar os documentos Eu fiquei tipo só Assim, tive que ficar na... Na Esquadra Passaste lá a noite? Não, que horror Crespo, imagina o que seria Eu nunca apanhei uma bebedeira E vomitei quando cheguei a casa Desculpa mãe E não foi só uma vez Mesmo É por isso que eu já não bebo Ah, por que nunca? Desculpa lá Isso quer dizer que tiveste uma grande noite Mas sabes porque é que eu já não bebo? Porquê? Porque quando eu era miúda Eu tinha a tendência de uma bebedeira rápido Ou seja, vomitava E a partir do momento que eu já tinha vomitado uma bebede Eu já não bebia Ou seja, eu bebede bebedeas diferentes E tudo me salva, vomito E a única coisa que eu bebo é sidra Foi uma coisa que eu acho que nunca vomitei Mas acho muito sidra também Sidra é muito bom Sim, sim Sidra é top Agora de resto... Ah sim, quer dizer que passaste de manhã da noite Eu nunca vi uma mensagem tipo na tela do iPhone E não abri para a pessoa não saber Que eu recebi a mensagem Quem nunca? Mesmo E aliás eu devia ir a desativar a cena das notificações Porque eu sou por cima A pior cena de tu teres as mensagens visíveis no teu display É que tu podes ter alguém ao teu lado que vê a mensagem Então já me aconteceu tirar e pôr só o nome Mas depois o problema é que tu para saberes o que é que a pessoa escreveu Tu tens de caberir E depois eu sou a saco, tu leste E depois chega ao ponto de Adri me mandar uma mensagem para não responder e ver E ela tipo, mandou-te a mensagem Eu sei que viste Exato Quem é que foi responder isto? Eu sei que estás a ver E depois Adri não é aquela pessoa que tipo, diz tudo Ai ela está a dizer, quem é que foi? É aquela pessoa, Adri Não, porque eu faço isso a Adri Pois? Olha, uma mensagem Mas olha, porque é que não me respondes? E outra mensagem Eu sei que tu viste Outra mensagem Estás a usar com a minha cara E há outra coisa Eu sei que estás online Porquê que não respondes aos meus whatsapps? Ai eu não sou gaja de whatsapp Acho que é a única vez que eu tenho um whatsapp Não? Mas és o que? A sério? A sério? A sério? Sou muito basiquinha Ai isso é tão old school Tipo tão old school Eu sou bué Eu nem insta stories Eu sou aquela gaja de sorris Não! Foi este o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui com a Olivia Deixem like se curtiram E subscrevam também aqui ao canal Digam aqui abaixo qual é que foi tipo aquela pergunta que vocês não... Aquela resposta que vocês não estavam mesmo nada à espera Algumas De certeza Aqui abaixo vão estar os links tanto para o canal da Olivia Como para as duas entrevistas Sim Que eu fiz E agora E pronto É isto E obrigada Catarina Por me receios aqui no teu canal Obrigada Malta Por assistirem ao vídeo Espero que se tenham divertido connosco Porque a gente só faz estas figuras Para vos entreter E é isto Vemo-nos para o próximo vídeo Um grande beijinho E bye Já agora o próximo vídeo é o vlog com pulpas deste vídeo Um beijo Bye